Cidade Verde Esporte, agradecendo pela sua audiência, torcedor. Obrigado de coração. Vou convocar agora ele, Didmo de Castro, para o seu tradicional comentário. Bom dia, Didmo. Bom dia, Eric, torcedor. O jogo de sábado no Albertão terminou com aquele empate de 2x2. O time do River se aproveitou bem de uma maneira precipitada de jogar no Fluminense. O vaqueiro Belchó partia todo para o ataque, deixando a defesa completamente aberta. E o River forçando o jogo pela direita, lado esquerdo da defesa do Fluminense, onde Maurício estava improvisado. Criou situações perigosas e fez dois gols de fora da área. Dois gols bonitos de fora da área. 2x0. Mas o time do Fluminense foi lá, reduziu a diferença através do artilheiro Smith. E cada ataque do Fluminense era meio gol, porque a defesa riverina é realmente muito fraca. Para o segundo tempo, aí o técnico Camarro entendeu de mudar o time. Três jogadores ali, praticamente, uma lapada só. E deixou horrível com nove. Porque o Wesley Souza, bom atacante, jogador que cria situações difíceis para o adversário, jogando pela direita, notadamente pela direita, indo à linha de fundo, ele tirou o jogador da posição dele e botou de lateral direito. E aí o Wesley Souza não jogou nem de lateral, nem de atacante. O time ficou com nove. Piorou completamente o segundo tempo. O Fluminense empatou. Esteve para fazer a virada com 3x2. Não conseguiu, mas criou situações perigosíssimas para a defesa riverina. E no final do jogo, já no finalzinho, na visão lá da cabine, Carlos Saip, o árbitro deixou de marcar um pênalti no Felipe Pará para o time riverino. E aí gerou uma confusão danada. O árbitro de Roraima botou na chumbra, como expulsos, o Miguel Júnior, que é o gerente de futebol do River, e mais três jogadores. O Leandro Amaro, o Vivico e o Felipe Pará, que não poderão jogar na próxima partida. O empate de 2x2 causou, assim, uma decepção na torcida tricolor riverina, que foi ao estádio confiando numa vitória. Até porque o Fluminense teve uma semana difícil. Jogador do departamento médico, jogador de suspensos, improvisação na defesa, improvisação no meio campo. Somente sete jogadores no banco de reservas e o River tinha 12. Então, os riverinos confiavam na vitória que não veio. Dois tentos a dois foi o placar. E o Maranhão empatou lá em Marabá por 0x0 e bolou definitivamente a classificação. Vamos aguardar, então, as definições para dois jogos que ainda darão sequência a décima primeira rodada e depois as três partidas finais para cada time.